Menos de uma semana depois da filha nascer, Neymar já tá numa nova polêmica. Ele estava numa festa cheia de mulheres depois do jogo da seleção brasileira. Bom, como vocês sabem, eu trouxe aqui pra vocês. Nasceu há pouco menos de uma semana a primeira filha de Neymar do atual relacionamento. Neymar já tem um filho, né, que é o Davi Luca, com a Carol Dantas, que hoje é uma das melhores amigas de Neymar, mas é a primeira filha dele do atual relacionamento. Ele é noivo da Bruna Biancard, né? Eles se envolveram em polêmicas, aí muitos relatos de traições de Neymar com relação a Bruna Biancard. Pois bem, Neymar, que estava aqui no Brasil, a seleção brasileira jogou em Cuiabá, só que depois do jogo da seleção eles não foram pra casa, não foram dormir. Segundo relatos aí da imprensa, Neymar teria ido pra um condomínio de luxo em Cuiabá, realizou uma festinha, não só Neymar, Vini Júnior, que tá aqui em cima, e o Richarlison, que tá aqui embaixo, também estavam nessa festa. Mas não só eles. Segundo o blog, ainda que revelou essa informação, tinham diversas mulheres, mulheres bonitas, e aproveitaram a noite aí com os três craques. Será que rolou alguma coisa?